A 2ª Igreja Batista de Itaperuna também está participando da Merco Noroeste 2013. Agora eu vou conversar aqui com o Pastor Arleino Machado. Pastor, só um minutinho, Pastor. O que você está expondo aqui, Pastor? A ideia do nosso stand participar da Merco é expor o serviço que a igreja presta para a comunidade. Então nós temos vários tipos de serviço, desde de aconselhamentos até cursos, e nós estamos aqui para mostrar para a comunidade que nós oferecemos isso. Completamente aberto. São cursos de apoio à família, cursos de prevenção contra drogas, cursos de criação de filhos, completamente aberto para a nossa sociedade. Pastor, eu vou começar agora. Eu sei que você está com um visitante especial aqui na tenda. Gostaria que você nos apresentasse a ele. Vamos chegar ali perto. É o Ronaldo? Ronaldo? Ronaldo Rios, consultor de empresas. E a gente está numa parceria muito legal com o Ronaldo e a Light FM, num programa chamado Minuto Corporativo, onde ele dá dicas sobre desenvolvimento da nossa região. E como igreja, nós temos, assim, muito interesse no desenvolvimento da nossa região. E por isso a gente está nessa parceria legal com o Ronaldo. Ronaldo, o seu trabalho é feito aqui mesmo, em Itaperuna? Apesar da rádio, né? Mas você mora aqui em Itaperuna ou é de fora? Sou daqui, moro aqui, nascido aqui. Trabalhei muito tempo fora, em grandes empresas. Agora estou retornando e fazendo esse trabalho aqui justamente de conscientizar a importância da gente e a condição que a gente tem de melhorar muito as nossas empresas. Então, o trabalho nosso justamente no Minuto Corporativo é trazer conceitos de novidade, conceitos de inovação na área administrativa, na área tecnológica, para a gente alavancar a nossa região. Dentro disso, a gente sabe que princípios são fundamentais. Ética e outras coisas mais, que é justamente a parceria que está sendo entre a minha consultoria e a Segunda Igreja Batista, que é justamente levar princípios também nessas consultorias. Agora, quais são os frutos colhidos com essa parceria? São diversos frutos. Ou seja, a gente vem atravessando uma fase muito difícil na nossa região das empresas. Empresas fechando, muitas empresas fechando, muitas empresas com dificuldade financeira. E isso trouxe uma falta de fé no que a gente é possível conquistar. Então, a nossa intenção é justamente isso. Conseguir mostrar para as pessoas que nós podemos fazer muito melhor do que nós temos feito. Nós podemos ser referência no Brasil, não é região, nós podemos ser referência no Brasil se a gente trabalhar da forma certa, correta, honesta, se a gente tiver princípios, se a gente tiver visão, se a gente trabalhar muito forte, a gente pode mudar a nossa região, a realidade da nossa região. Obrigada, Ronaldo. Eu quero mostrar também que aqui tem uma sala de bate-papo. Pastor, vem cá, pastor. Acompanha, por favor. Como é que funciona essa sala de bate-papo aqui no estande? Ao longo das quatro noites de evento aqui da Merco, nós temos várias pequenas palestras com temas para um bate-papo. Desde teatro infantil até pequenas palestras para a família. Nós vamos ter uma palestra comunicação, sexo e dinheiro voltado para a família. Mas são provocações. Dez, quinze minutos de reflexão e aí um bate-papo em cima desse tema. E aí nós criamos essa sala, sala de bate-papo, exatamente para receber os nossos convidados para a gente trocar uma ideia sobre temas variados.